Eu queria falar um pouquinho sobre as ideias do Felipe, porque foi o que mais me agradou no jogo de ontem. Primeiro, voltou a ser um Flamengo intenso, um Flamengo que marcava lá em cima, que roubava a bola no campo de ataque de uma maneira muito rápida, não permitia que o Corinthians entrasse no jogo. Depois, uma coisa básica no futebol, mas que a gente vê cada vez menos aqui no Brasil, que é a ultrapassagem de lateral. Por fora, o gol do Flamengo, o gol do Alexandre, é por quê? Porque o Bruno Henrique traz para dentro, cria o espaço para a ultrapassagem do Alexandre e ele finaliza. E acontecia o tempo todo do lado direito também com o Wesley. E por que isso é possível? E aí entra um pouco na teoria. Os dois laterais na área, o Alexandre cruzando e o Wesley lá do lado direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores do Flamengo da área. E por essa câmera dá a impressão que ele está muito impedido. Aí nessa lateral você já fica com muita dúvida. Você fala, será que estava mesmo? Mas assim, qual era o modelo de jogo do Tite? O Tite adotava um jogo mais posicional. O que é um jogo posicional? Olha, eu vou jogar com três atacantes, cada um se movimenta dentro do seu espaço. Então ele tinha dois caras de velocidade pelo lado do campo. Era o Cebolinha, era o Luiz Araújo, às vezes era o Bruno Henrique. Mas ele ia mesclando esses caras pelo lado do campo. Com esses dois caras abertos, o seu centroavante tem que ser um centroavante de presença de área, que faça a parede, que seja bom para brigar pela bola aérea com os zagueiros. O que o Felipe Luiz fez ontem foi tirar essa característica do jogo do Flamengo e aproximar o time do que era muito mais o trabalho do Jorge. Jesus, aquilo que ele encontrava, ele e Felipe, nos clubes por onde ele passou, que era um 4-4-2. Com o Bruno Henrique mais recuado, com toda a liberdade para atacar pelo lado esquerdo. E a dupla de ataque não era o Bruno Henrique, era o Arrascaeta. E o que acontece com isso? Ele tem liberdade para flutuar nas costas dos volantes. E o Arrascaeta? Ele é inteligente, ele joga muito, ainda não é o melhor Arrascaeta. Mas ele mete uma bola no segundo tempo para o Gerson, que o Gerson sai na cara do gol e o Hugo faz uma grande defesa. Que é o resumo do Arrascaeta. Qualidade, visão de jogo. Ele segura o passe e dá no contrapé do zagueiro. Na hora que o Gerson sai na cara do goleiro, ele está com o ângulo do chute. Ele podia até tocar para o lado para o cara fazer o gol. Então, assim, são conceitos de futebol que me deixam muito otimista em relação a essa estreia do Felipe Luiz. Olha a bola que ele dá no tempo certo. É bola de classificação. É gol perdido. Na entrevista do Felipe, ele fala, entre muitas coisas interessantes, ele fala que ele preparou o time e ele quer que, quando um lateral chegar no fundo, tenha pelo menos três jogadores dentro da área. Quando o Arrascaeta tiver a bola, dois jogadores, pelo menos, têm que atacar o espaço. Porque sabem que tem que atacar em profundidade e atacar o espaço. Que foi o que o Gerson fez nesse lance. Que foi o que o Arrascaeta fez quando o Pulgar tinha a bola no primeiro tempo. E aí, é ele quem recebe o passe e acaba perdendo o gol quando ainda está 0x0, se eu não me engano. Então, assim, de fato, foi um time com movimentações muito interessantes. Sempre frisando que a gente não está dizendo que isso vai acontecer em todos os jogos. A gente está falando do jogo de ontem. No jogo de ontem, é muito promissor. Porque são movimentações que não vinham acontecendo e que deram muito resultado. Essa questão dos laterais é muito bem levantada pelo Caio, né? Porque não é só no Flamengo, não, que isso não acontecia com o Tite, né? De um time mais pragmático. A bola chega no ponto e deixa ele resolver lá, né? Eu seguro aqui o meu posicionamento. A Seleção Brasileira está assim. Seleção Brasileira, ele tem o Arana e o Arana fica preso aqui atrás. O Danilo, não preciso nem falar, joga de zagueiro, né? Não joga de lateral. Nenhuma vez se apresenta lá na frente. E aí, quando você vê um time em que você tem o Bruno Henrique, que é um atacante de muita agressividade, e ainda tem o lateral esquerdo passando aqui para também dar alternativa, e do lado direito o Wesley o tempo todo aqui, cara, você fala, caramba, voltamos a ter um time que possa dar essa agressividade pelos lados, não só com os pontas, mas também apoio dos laterais. Cara, é gostoso de ver. Não estou falando que, ah, voltamos a ter. Ontem a gente teve, né? Não é todo jogo que, de repente, você consegue fazer isso. Eu queria falar um pouco do Felipe e trazer uma informação que eu dei aqui no Seleção de ontem. Por que o Felipe foi anunciado pelo Flamengo como treinador e não interino? São três razões, né? Eu trouxe ontem aqui. Uma delas é que o clube entende, e provavelmente entendeu junto com o Felipe, mas essa é a explicação principal, que você anunciar alguém como interino despertaria pouco respeito no vestiário. Ah, esse cara aqui não vai ser meu chefe amanhã, não vai ser meu chefe ano que vem. O Flamengo entendeu que isso não seria um bom sinal. Número dois, desejo do Felipe. O Felipe, quando foi chamado, e o olhinho dele brilha, diante da possibilidade de ser treinador e treinador desse time, isso ficou muito claro na entrevista, o Felipe comunicou ao Flamengo que não tinha volta. Se não desse certo, não desse resultado, ele não voltaria para o Sub-20, que ele iria procurar um cargo de técnico num outro clube. Então, o Felipe fazia questão de ser tratado como técnico do Flamengo e o clube atendeu. Ah, mas vai mudar a diretoria, vai assumir uma nova, né? O atual grupo pode ser reeleito, mas pode chegar a um outro grupo, e quem assumiu o Flamengo pode querer demitir o Felipe. E me garantiram que isso não será um empecilho, porque a multa, não me falaram exatamente quanto é, mas não seria relevante, não seria superior a três salários, por exemplo, não seria um impeditivo para que o Flamengo quisesse mudar a comissão. Então, quando o Felipe chega com esse desejo claro, eu não sou interino, eu sou técnico, se eu não vingar aqui eu vou para outro lugar, também me parecia claro que ele ia chegar chegando, que ele ia chegar para imprimir a marca dele. E a marca dele se viu na escalação inicial, quando ele coloca o Léo Ortiz de titular, e o Léo Ortiz joga para caramba, e quando ele faz a mudança, que para mim é a mais impactante, porque é algo que era impensável com o antecessor, que é o Gabigol titular. E o Gabigol fez um jogo correto, como dupla até melhorou o Bruno Henrique. Então, tudo isso que vocês estão falando, eu acho que tem muito a ver com o fato do Felipe também chegou para chegar mesmo, não chegou para tapar um buraco. Personalidade, e a gente não espera nada de um cara que foi o jogador que ele foi, que disputou grandes jogos em grandes clubes. Lateral, talvez tenha aí a chave das movimentações dos laterais. E a gente brinca, falando dos bastidores, o Felipe Luiz, e tem outros exemplos aí, mundo afora, o Felipe Luiz não era o lateral mais rápido e nem o mais forte fisicamente. O Felipe Luiz não é o mais grande em termos de estatura, mas ele tem todos os conceitos muito bem realizados. Nem o mais habilidoso. Só que ele joga no Atlético de Madrid em altíssimo nível, ele joga no Flamengo em altíssimo nível e todos os lugares por onde ele passou são de altíssimo nível. Por quê? Conhecimento e experiência. Na hora que ele consegue pegar tudo isso e trazer para a carreira de treinador, e é importante a gente destacar, fez os cursos, fez as licenças, teve uma passagem pelo Sub-17 e ganhou. Teve uma passagem pelo Sub-20 e ganhou. Você vai ganhando peso, você vai ganhando confiança. E um outro detalhe, os caras gostam dele. Até ontem esses caras dividiam o vestiário com ele. Os caras vão correr pelo Felipe Luiz. A torcida gosta dele, é ídolo do clube, então muda completamente o ambiente. Você me permite só fazer mais duas observações em relação ao que a gente estava falando do modelo dele e das escolhas. Por que esse jogo posicional, eu acho que prejudica o avanço dos laterais? Porque você tem que ser construtor por dentro. E não é todo mundo que tem essa capacidade, como tinha o Daniel Alves quando jogava na seleção brasileira. Ele mesmo. Quando esse cara traz para dentro e abre o corredor para fora, num 4-4-2, você tem muito mais ultrapassagem pelos lados do campo. Você falou do Gabigol. Naquele modelo de três homens na frente, o Pedro vai funcionar muito melhor. Por quê? Porque o teu campo de ação está muito mais restrito. Você tem menos lugar para você se movimentar. Quando você tem uma dupla de ataque, sendo a Rascaeta, flutuando nas costas do volante, o Gabigol faz o que ele faz de melhor, que é aquela diagonal curta. Ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele gosta de sair da área. Então ele se sente muito mais com espaço para se movimentar. Não é o Gabigol que a gente está acostumado. Ainda está precisando de ritmo de jogo, mas ele tem o respaldo do comando, que ele não tinha com o Tite. Com certeza o Felipe Luiz, eu não sei se ele falou isso na coletiva, sentou com o Gabigol e falou, escuta, você vai jogar o tempo todo ou até onde você aguentar. E no jogo seguinte você vai ser titular. E no terceiro jogo você vai ser titular de novo. Porque eu confio em você. Que é o que a gente discutia segunda-feira no Boleiragem, né, Roger? Faltou um pouquinho dessa humildade, no bom sentido, ao Tite, de falar, cara, eu perdi o Pedro, que era o melhor jogador do meu time. Eu olho para o meu banco de reservas, quem é o melhor que eu tenho à disposição? É o Gabigol. Senta com o cara e traz o cara para perto. Fala, pô, vamos escrever esse último capítulo da tua história de uma maneira bacana, do tamanho que você é na história do clube. Pô, todos os grandes títulos foram com você, protagonista, fazendo gol, decidindo o jogo, ganhando o campeonato. Cara, eu não sei se você vai sair, não sei se o Flamengo vai continuar com você, mas vamos reescrever essa última página do tamanho do que você é para o clube. Ele não quis. O Felipe parece que está querendo. Cine embaixo. O Felipe parece que está querendo.